Vamos ao pequeno expediente, primeiro vereador inscrito, Partido Liberal, Rodrigo Braga Reis, com a palavra, cinco minutos. Bom dia, senhores vereadores, senhores servidores dessa casa, senhor presidente Marcelo Facchinello. Hoje eu queria falar sobre o término e as conclusões do trabalho do Conselho de Ética desta Câmara Municipal de Curitiba. Todos nós trabalhamos com afinco no Conselho de Ética e foi colocada em pauta a questão da vereadora Maria Letícia Fagundes. Eu acho que esta Casa de Leis é uma casa democrática, é uma casa que nós temos que respeitar a decisão de todos os vereadores presógenos, que somos contra as mulheres e por isso que o Conselho de Ética desta Câmara Municipal de Curitiba queria a sua cassação. Senhores, primeiro é importante deixar claro que a composição do Conselho de Ética é uma indicação dos blocos aqui desta Câmara Municipal de Curitiba. Há o bloco da oposição que consta, que conta com a vereadora Georgia Prats, com a vereadora professora Josete, que contava com a própria vereadora Maria Letícia, eles indicaram o vereador Vagnoni para participar do Conselho de Ética. Foi o próprio bloco das mulheres que indicaram um homem para participar do Conselho de Ética desta Câmara Municipal de Curitiba, deste Conselho de Ética. Então, eu queria pedir carecidamente para a vereadora Maria Letícia que baixe a guarda, que baixe a bola, porque ela foi punida com uma punição mínima desta Câmara Municipal. Perda das prerrogativas do mandato. Vários vereadores aqui se dedicam muito aos conselhos aqui desta Casa. Eu faço parte da Comissão de Urbanismo e Obras Públicas, faço parte da CCJ, faço parte de dezenas de frentes parlamentares aqui, e a punição da vereadora foi a perda de participar destas importantes comissões desta Câmara Municipal de Curitiba. Agora, ser absolvida de uma cassação, o qual eu respeito, porque eu respeito a maioria dos vereadores que assim o votaram, é pela consciência de cada um. Eu, Rodrigo Reis, o professor Euler e o Márcio Barros, votamos pela cassação, mas a maioria decidiu pela absolvição da cassação e pela perda das prerrogativas do mandato. Agora, logo após o término da Comissão de Ética ser atacado na imprensa, ser atacado como se nós fôssemos contra as mulheres e ela estava sendo perseguida contra as mulheres. Eu vou, para terminar, eu tenho um minuto e eu vou repetir o que aconteceu. Bebeu, dirigiu, bateu, acusou os policiais de serem assediadores, falou que a PM deveria, a mulher deveria ter vergonha de estar nessa corporação, mandou os policiais calarem a boca, fez dezenas de acusações e xingamentos contra os policiais, chutou a viatura, foi algemada, o policial ouviu ela dizer que tinha bebido lá durante o show dentro da delegacia de trânsito e vem nos acusar de misóginos, que somos contra as mulheres, eu não posso me calar nesse ponto. Então, para encerrar, eu peço, vereadora Maria Letícia Fagundes, baixe a bola. Obrigado, vereador Rodrigo Braca Reis. Legenda Adriana Zanotto